Fala, Tanquinho! Fala, Tanquinho! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente traz três receitas para você. Isso porque há uns vídeos atrás sobre kefir que a gente fez aqui no canal, a gente comentou que iria fazer umas receitinhas usando o kefir, e o Batata viu esse vídeo. Eu vi, e eu quis trazer uma receita aqui para vocês no canal deles, que é uma receita de requeijão de kefir bem gostosa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, cada um de nós vai fazer uma receita, um jeito excelente de consumir kefir no seu dia a dia, e se você gosta do assunto, já deixa o seu like que a gente vai mostrar as receitas. Agora! Ó pessoal, então aqui a gente tá pegando uma textura mais grossa no nosso iogurte, né, que era o iogurte. E se você tirar aqui o nosso coador, você vai ver que aqui no fundo tá com bastante água. Isso porque a água tá saindo aqui do kefir, tá sobrando só as gorduras boas e as proteínas aqui. Então, esse processo a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, ele demora um pouquinho mais que as outras receitas. Por isso, eu vou continuar aqui mexendo, depois eu volto aqui e finalizar para vocês. A nossa segunda receita de kefir é uma vitamina de kefir, feita com morango. Então, aqui a gente tem uma daquelas caixinhas de morango já lavada e sem a partezinha verde, que deve dar cerca de uns 150 a 200 gramas de morango mais ou menos. A gente vai colocar no liquidificador. Juntamente com um copo de 300 a 350 ml de kefir. Claro que a proporção você pode fazer conforme a sua preferência para deixar com mais gostinho de kefir ou mais gostinho de morango. Também, nessa hora, você poderia adicionar outros ingredientes, como, por exemplo, um adoçante, se você quiser. E aí, é claro, você adoça a gosto. Mas a gente vai experimentar ele assim, purinho mesmo, para descobrir o verdadeiro sabor do kefir. E a última alternativa para consumir o kefir é tipo um iogurte saborizado. A gente vai colocar o kefir aqui no potinho. Aqui o kefir já está coado, tá? Não tem gramas de kefir aqui dentro. Bebida pronta para o consumo. A gente vai colocar um pouco de cacau em pó. Aqui é uma colher de chá, mais ou menos. Um pouco de canela. Bastante canela que eu gosto. E a gente vai misturar. É tipo um iogurte com sabor. E claro, você pode fazer outras adições se você gostar. E claro, aqui a sua criatividade é o limite. Você pode colocar um pouquinho de coco ralado, por exemplo. Pode comer com frutas, por exemplo, frutas vermelhas. O morango mesmo que a gente usou para fazer a batida, mas pode usar também com framboesa. Você pode colocar alguma oleaginosa, como nozes, como amêndoas. Enfim, fica muito gostoso e de qualquer jeito você escolhe qual jeito é o seu favorito de consumir o kefir. Então, aqui o nosso kefir já está há um bom tempo escorrendo. Como vocês podem ver, aqui a gente sobra com a água dele. Essa água aqui você pode descartar, pode tomar. Faz o que você quiser. E o importante é esse creme que sobrou aqui. A gente vira ele no pote. É importante lembrar também que se você for usar um coador de café como esse, que é reutilizável. É bom você usar um que você não use frequentemente. Senão, o seu requeijão vai ficar com gosto de café. Agora está bem denso. E a gente vai temperar a gosto. O azeite aqui é interessante por causa da textura. Um fio de azeite caprichado. Sal, também não capricha. Porque senão é muito fácil que acabe ficando com um fundo meio doce. Então é legal pôr bastante sal. E orégano, porque a gente gosta de orégano. Mas você pode estar colocando o tempero de sua preferência. E agora é só mexer. E se você quer ainda mais grosso, se você quer mais parecido ainda com o requeijão, é questão de paciência. Aqui a gente não teve muito tempo para gravar. Eu deixei escorrendo só uma meia horinha e já ficou assim. Mas se você deixar, por exemplo, por umas quatro, cinco horas, vai ficar bem grosso mesmo. Você tem que tomar até cuidado para não passar do ponto. Então você deixa escorrendo, vai olhando, para ficar como você gosta, a mesma textura. Então aqui está pronto. E agora a gente vai mostrar mais de perto para vocês como ficaram as três receitas. Então vamos lá. Feitas as três receitas, é hora de provar. A vitamina de morango ficou muito boa. Azeidinho na medida e docinho na medida também. Isso porque a gente colocou um pouquinho de xiletol depois. Esse iogurtezinho aqui ficou realmente com o sabor de um iogurte integral. Ele ficou bem saboroso e dá para você inventar com várias coisas. Por exemplo, colocar um pouco de pasta de amendoim ia ficar uma delícia. E esse requeijão, o baturradinho low-carb, eu acho que ia ficar perfeito, porque ele está bem salgadinho aqui, parecendo bem com requeijão. E esse azeite dá um prato final sensacional. Recomendo muito que você passe aí na sua casa. Se você quer mais receitas de kefir, a gente tem um presente para você. Tem um link aqui na descrição com 10 receitas de kefir grátis para você baixar e começar a fazer ainda hoje. E se você gostou da participação do batata aqui, se já viu o cara é bom das receitas, então se inscreve no canal dele. O link vai estar aparecendo aqui na sua tela. É uma batata. Lá tem muito vídeo legal, aumenta a receita e alocada para você. Inclusive, um vídeo que a gente gravou junto com uma bonita de frigideira bem legal, que vai estar aqui na descrição. E você também pode se inscrever no nosso canal, se ainda não fez isso. Tem um tanquinho ali embaixo para você se inscrever. A gente fica por aqui. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. E do batata assando.